Vamos começar cantando aquela música, vem chegando o verão, eu ponho meus entrevistados pra cantar, é assim, e a gente vai, a gente canta, mas assim, é isso, tá chegando o verão, olha, tá chegando um forno que a gente tá vivendo, né, pra dermatologista deve ser uma coisa, ui, tá na cara, até resfriar, ai meu Deus, esse verão, o que que é mais paciente? Cadê meus melasminhos, voltou, meu Deus. Em busca dos melasmas perdidos. Em busca dos melasmas perdidos. Olha, eu tô com a doutora Elisabeth Senra, dermatologista, e a gente vai falar muito de imagem, na verdade, quando a gente fala de negócios, hoje, mudou muito, antigamente quando o assunto era dermatologista, era muito voltado pra mulher, hoje mudou muito, até porque a doutora Elisabeth Senra, ela também é especialista em cabelo, então ela tem muito cliente homem, e quando a gente fala de beleza, negócios, tá muito associado a nossa marca pessoal, então cuidar da aparência não é mais exclusividade das mulheres, os homens se cuidam muito, e cabelo, a gente combina uma pauta e eu vou pra outro lugar, né? É, pois é. É, mas sabe o que é? Quando a gente tá com uma pessoa que sabe tudo, eu posso conversar sobre tudo. Mas é que eu pensei nisso agora, né? Que como a nossa imagem reflete a nossa marca, a nossa empresa, e como o cabelo pra os homens é uma coisa que realmente é tipo a nossa gordura localizada na barriga. E hoje tá mais fácil pra cuidar disso, né? Tá mais divulgado, vamos dizer assim, além de ter mais estudo, tá mais divulgado. A gente consegue tratar desde uma medicação em casa, pra quem não quer fazer nada, até um implante capilar fazendo pós-tratamento na clínica, tá muito mais acessível, vamos dizer assim. Temos mais opções de medicações, medicações mais efetivas, mas tem muita coisa hoje que tá fazendo. E aí, homens e mulheres. Hoje, se a gente for falar em tratamento, como que é o nome de... Capilar. É, não, terapia capilar. É, mas como que é o nome que você... Tricologia. Tricologia. Quando a gente fala em tricologia, que é uma pessoa que é especialista em cabelos, quem procura mais, o homem ou a mulher, hoje? Pra mim, continua sendo mulheres. Tá. Pro meu marido, já são os homens. Sim. Se vão já na intenção... Se identificam mais, né? Isso, e já vão na intenção do implante capilar. Uhum. Tem gente... Homem gosta de uma coisa mais pabuf, mais resolvida, entendeu? É. A gente tá na clínica da doutora Elisabeth Senra, aqui em Santos, na Ponta da Praia, mas ela tem uma clínica linda. Aliás, vamos ver se agora em janeiro a gente grava lá. Eu quero mostrar a clínica lá, no Guarujá. E aí, o Osmar, o doutor Osmar, ele atende lá e ele tem essa especialidade. Então, além dela cuidar dos nossos cabelos, ela cuida da nossa pele, do nosso mumbum, da nossa barriga, do corpo inteiro. E hoje, é isso. Antigamente, a dermatologia estava muito ligada a rosto, mas hoje vocês têm tratamentos corporais muito avançados e tecnológicos. É. Efetivo. Quais são? O que você tem aqui na clínica? É tanta coisa gostosa. Hoje em dia, a gente entendeu que pele é uma só. Existe a pele do rosto, a pele do mumbum, a pele da periquita, não. Tá. É, tudo o mesmo tratamento. Então, tudo que a gente faz no rosto, a gente consegue fazer em outras partes do corpo. Uhum. Tá? É, lógico, com potência diferente, voltado pra aquela região que foi estudado e consegue ter um resultado efetivo. Sim. É, o que eu mais gosto de fazer agora é o bumbum. É, gente, agora eu falo, vamos falar do Morphus, que é o que eu fiz outro dia, na verdade, o Morphus. Nem tá inchado, né? Nem tá inchado. E faz uma semana, eu acho que nem isso, nem uma semana foi. Mais ou menos, eu acho que uma semana. E que é um tratamento de, eu acho que é uma mistura de laser com radiofrequência, né? Isso, é uma radiofrequência fracionada microagulhada. O que ela tem de diferente, ela é muito profunda. Ela sendo profunda, ela pega as camadinhas todas da pele e gordura subcutânea. O que isso ajuda, gente? A gente consegue tratar celulite, aquela casquinha de laranja, ao mesmo tempo que a gente quebra as fibras, as fibroses da celulite, entendeu? Melhorando uma drenagem, melhorando o retorno venoso. É, eu fiz no rosto, que eu já tô sentindo aqui. Mas ela falou que é só daqui três meses que eu vou sentir resultado. Mas eu já tô sentindo. Tudo que estimula a colágena, o resultado final, são três meses, tá? A gente consegue, lógico, 15 dias a gente vê, a gente mulher, a gente consegue ver a qualidade da pele, a melhora nas suguinhas finas. Mas o objetivo daquele tratamento, que dói um bocadinho, é visto em três meses. Não é só isso. Tá. Aí vamos lá, voltar então pro bumbum, que ela tá apaixonada nisso. Então, ela sabe. O carnaval vem a dia. De rosto ela faz tudo, tá bom, gente? Ultrafórum, estimulador, todos esses avanços da tecnologia na medicina. Mas vamos lá, vamos pro corpo. O que você tem hoje na clínica de algo que revolucionou aí o mercado? Eu acho que o que mudou, eu brinco que os meus bumbums não são aquelas mocinhas jovenzinhas que vêm, bonitinhas, que vêm fazer bumbum. Não, meu público é mulher acima de 40, que começou a ver a flacidez do bumbum, tinha aquelas estrias brancas, que era a região mais fácil, envelheceu, teve neném, ficou mais, e começam a cuidar. Não necessariamente é um bumbum volumoso, ele tem que ter formato, igual o rosto a gente tem, não falaram tanto tempo, aquela máscara da beleza, proporção áureo, bumbum é a mesma coisa. Então, ele tem que ter um formato bonitinho. Bonitinho, lógico, pra mim, e bonitinho pra pessoa que tá tratando. Às vezes ela chega, doutora, isso daqui me incomoda, você olha, você vê e fala, não é nada, né? Pra mim não me incomoda, eu mudaria outras coisas, mas aquilo incomoda ela. Então, eu acho que nós mulheres 25 mais, a gente consegue agora definir o que incomoda e tratar o que incomoda. É uma flacidez, fora do lugar, normal, a gente faz estimulador de colágeno. É uma celulite, ou então o que eu mais trato, que reclamam, é meu bumbum não tá mais lisinho, meu bumbum tá com uns ondulados que não chega a ser celulite, é a gordura natural que vai descendo, como tudo, e aí a gente consegue fazer. E associando, sempre associar tratamento. Dermata é igual a associação de tratamento pra ter um resultado melhor. É isso, e aí a gente vai conseguindo ter, e é o que a gente sempre fala, na naturalidade, entender que vamos envelhecer sim. Graças a Deus, queremos envelhecer. Sim. Na verdade, né? Mas aí a medicina estética está aí pra nos ajudar a envelhecer com dignidade, entendeu? A gente não precisa derreter. Não precisa derreter o corpo inteiro. Não precisa ficar com o braço cheio das listinhas, ficar com a interna de coxa não muito legal. Quem tem coxa grossa vai sofrer com a interna de coxa. Quem fez muita musculação, exercício de alta intensidade, ganha peso, perde massa, ganha massa, perde massa, ganha massa, vai ter interna de coxa flácido, e aí a gente pode tratar de pedacinhos. Qual pedacinho que te incomoda? Aí a gente trata. Qual pedacinho que te incomoda? Eu vou falar. É um pedação de 1,72m. Não, tô brincando. Muito, muito obrigada. Primeiro que eu sempre queria agradecer, foi um ano. A doutora Elisabeth foi um dos presentes que eu recebi em 2023 e eu agradeço muito essa minha profissão de, através dela, encontrar pessoas que depois que aquece meu coração e que já é amiga. Então, muito obrigada. Muito obrigada a vocês. Muito obrigada a vocês.